Nos dias 13, 14 e 15 de junho, vai ser realizada a primeira semana de comunicação social do campus Professor Barros Araújo, da Universidade Estadual do Piauí, em Picos. Hoje eu vou conversar com a professora Michele Carvalho, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Professora, qual vai ser o tema desse ano e por que foi escolhido para a primeira semana de comunicação social? O tema da comunicação, do nosso evento de comunicação, vai ser sociedade, comunicação e novas tecnologias. A gente considerou conversar sobre esse assunto, vendo o que existe na nossa sociedade atualmente, a gente está vivenciando o momento das tecnologias. Então, é importante que a gente traga nessa temática das tecnologias, de como as tecnologias têm afetado a nossa vida, a sociedade de forma geral, como essas tecnologias têm influenciado para a disseminação de notícias falsas, por exemplo, e como é que a gente pode combater isso. Então, a gente vai ter uma programação em que a gente vai tratar dessa temática da comunicação, sociedade, novas tecnologias, a gente vai tratar dentro disso, do fake news, vai tratar também como a gente está falando de comunicação, como a gente pode se comunicar melhor. Então, essa temática é uma temática que é interdisciplinar. Qualquer estudante, qualquer pessoa que se interesse por essa temática pode vir também participar do nosso evento. A gente tem pessoas da agronomia, tem pessoas do direito, pessoas, claro, da comunicação, que vão entrar porque estão com a gente. Então, vai ser um evento muito interessante e que vai estar integrando todas as áreas, porque comunicar é um ato que encloba todas as áreas do conhecimento. Durante esses três dias, quais vão ser as atividades desenvolvidas? No primeiro dia, nós temos a abertura do nosso evento e nessa abertura nós vamos ter a palestra do Leandro Hipólito. O Leandro Hipólito é um jurista e um entusiasta do marketing digital, trabalha com comunicação, trabalha com comunicação nas redes, comunicação no meio da internet. Depois, no segundo dia, nós temos oficinas. Nós vamos ter uma oficina de cinegrafia, que os estudantes que queiram participar podem aprender um pouco mais sobre como filmar os enquadramentos e tudo. Vamos ter também uma oficina de organização de eventos. Então, quais os principais parâmetros que nós temos que ter quando nós vamos organizar um evento, as informações que nós precisamos ter. Depois, temos também uma outra oficina, organização de evento e uma de fotojornalismo também. Nós vamos trazer também o fotojornalista Tiago Amará, que já trabalhou na Cidade Verde, já trabalha por conta própria atualmente, mas tem um vasto trabalho com fotojornalismo. À noite, nesse mesmo dia, nós vamos ter uma mesa redonda com jornalistas aqui de Picos, que vão trazer um pouquinho de como é a realidade da comunicação social em Picos. E, em seguida, nós temos um palestrante, que a gente chama palestrante de Excel, Jefferson Xavier, que vem trazer também um pouco da experiência dele como um professor de oratória. No terceiro dia, nós temos a apresentação de trabalhos, à tarde, de várias temáticas. E, em seguida, à noite, nós temos a palestra de encerramento com a professora Nayara Venâncio, que vai falar de fake news. E, em seguida, a gente tem também uma homenagem para jornalistas que fizeram e fazem muita diferença aqui em Picos. E a gente pode até citar, a gente vai homenagear o Dorico de Carvalho e vai homenagear também a Rivan Lima. Então, a gente sabe da importância e do trabalho que eles desempenharam e desempenham aqui em Picos e nós queremos parabenizá-los e homenageá-los com uma apresentação simbólica e fazer esse trabalho de também falar um pouquinho sobre a trajetória deles. Muito obrigada, professora. Obrigada. Eu conversei com Michele Carvalho, ela que é professora da UESP de Picos. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.